Olavo de Carvalho, eu não vou deixar esse assunto morrer. Nem mesmo sob o risco de ser considerado insensível com as lágrimas alheias. Eu nunca mais ouvi um vídeo dele, cara. Um vídeo novo, né? Claro que graças a Deus tem muito material dele salvo. Sabe que a parte boa de ter muito material dele por aí é que a gente pode usar isso pra entender uma outra coisa que ele deixou. A teoria conspiratória definindo política pública. Eu fui pros Estados Unidos e estava na Flórida pela primeira vez nos Estados Unidos. Não sabia muito bem porque eu tava ali. E aí me deu um estralo na mente, falei, ora, o Olavo mora nos Estados Unidos. Só que quando eu fui colocar o Google, deu 16 horas de carro, né? Porque ele morava lá na Virgínia. E nisso, cheguei na porta, assim, na casa do Olavo, né? Uma rua sem saída. E aí bati na porta, arrochando e abre. Falei, bom dia, bom dia. Falei assim, ela, quem é você, né? Eu, olha, eu sou aluno do Olavo. Ele tá aí, ela tá, pode ir lá atrás. Eu já tremi todo, bicho. Foi muito, tremi muito mais do que quando eu vi o Neymar. Nem se compara, né? O olavismo segue vivo e pulsante. E ainda que tivesse morto, eu estaria disposto a exumar. Hoje falaremos sobre o impacto de Olavo de Carvalho na educação brasileira, maior que o de Paulo Freire. Essa é a TV Cringe, produção audiovisual do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Antes dos fatos, um factóide, que nada mais é do que o fato pequenininho. Só que esse, factóidezinhoinho, tá por trás de todos os fatos, grandões e importantes. Certa vez, Olavo de Carvalho escrevia um dos seus textões, texto todo convicto, pomposo, autoconfiante. Ou talvez até mais que todas essas coisas, um texto autoelogioso. Tá lá no O Pensador, saca só. Tudo que eu quis na vida foi ampliar o horizonte de consciência de alguns milhares de pessoas. Aí segue ali um monte de humildade, né, cara? Olha lá no final. Já deu certo. E agora, ninguém mais, dete. O que interessa aí é esse último verbo, essa última palavra, dete. Vamos ser sinceros. É um erro, tá? Mas é um erro que quase todo mundo aqui poderia cometer. E a questão nem é essa. Esse é um constrangimento até menor. Deter. É fácil, fácil, fácil. Só o conjugal verbo de e colocar o prefixo de. De mais ter. Veja, a polícia deteu. Se o verbo deter é conjugado igual ao verbo ter, será que é possível a gente imaginar a polícia teu? Teu, o menino teu. A gente nunca usa esse teu, né? A gente usa ele teve oportunidade. Ele teve chance. Então, a polícia teve. A polícia deteve. Entendeu aí, né? O verbo deter segue o verbo ter. Então, se ninguém tem, ninguém detém. Depois da aula, ficou até fácil. Mas o fato é que a maioria de nós, de novo, tá sujeito a errar um negocinho desses. A maioria, né? Exceto talvez um Reinaldo Azevedo, em sua ridícula perfeição sintática e semântica. Fiquei até emocionado. O constrangedor mesmo é como o Olavo lidou com esse erro. Porque, primeiro, os olavistas se encantaram com essa frase. E transformaram ela num lema. Que o Olavo simplesmente não ia mais conseguir esquecer. Qual foi a solução que o Olavo encontrou? Ele escreveu outro texto, bem depois, dando umas opiniões ali sobre política, assim, de qualquer jeito, entendeu? E no meio enfiou uma história. Ah, essa coisa do Dete. Era um filhinho meu que falava assim, quando era pequenininho, como dizia meu filho Gugu aos 5 anos. Agora ninguém Dete. Isso vai mudar o rumo das coisas políticas no Brasil, não sei. Mas pelo menos da abjeção intelectual. O país vai sair, nem que seja a pau. Tenho certeza que o Olavo adoraria ser conhecido por outra frase. Mas, ao contrário dos desejos dele, né? Essa aí mesmo. Virou cartaz. Virou assim, de novo, um lema pros caras. E aí, como virou lema, ele se esforçou pra não virar meme. Inventando aquela história, muito depois ali do filho. É claro que os olavistas não reconheceriam que a versão do Olavo pra essa frase é uma mentira. Só que quem tava monitorando a produção do Olavo por achar que aquilo era perigoso, ou por achar que aquilo era engraçado, sabe disso. Sem menor margem pra dúvida. E sabe de outra coisa também. Essa agora é mais incerta. Mas reza a lenda que no texto em que ele inventou, que foi o filho que se saiu aí com o erro, ele também cometeu algum erro de português. Que ele apagou quando republicou e indexou o texto no blog. Parece só uma curiosidade, parece só um detalhe. Só que a postura dele diante desse erro se relaciona com a visão de educação que o olavismo tem. Porque apesar de não conjugar um verbo direito, o Olavo detém, ele mesmo, ideias muito claras do que a educação deve ou não deve ser. E é um fato histórico, né? O Olavo de Carvalho conseguiu colocar essas ideias aí na cabeça de vários dos seus discípulos. Aí ele conseguiu colocar esses discípulos em posições de poder. E o resultado é que essas ideias nortearam a maneira como o Brasil foi governado. Era mesmo o guru e era seguido como tal. E isso causou grandes problemas para o país. Como disse no início, em qualquer lugar do mundo, o Olavo de Carvalho e as suas ideias, a sua ideologia, seria tratado como piada. No Brasil de Bolsonaro, no governo Bolsonaro, foi levado a sério. Deu no que está dando. Áreas fundamentais do governo, como educação e Itamaraty, foram destroçados. A educação já não vinha bem no Brasil, hoje vai de pior a muito pior. E o Itamaraty foi convertido num anexo dessa ideologia medieval que levou o Brasil a ser tratado hoje no mundo como um párea. E o Josias tem razão. Essas duas áreas são duas das que mais sofreram com uma influência indireta do olavismo. Política externa que ele mencionou ali foi onde foi parar um discípulo do Olavo chamado Ernesto Araújo. Um doidão que acreditava no que dizia o Olavo sobre, atenção, a religião biônica universal, que é um termo divertido. Não vou explicar qual é a da religião biônica universal hoje. Não hoje. Porque é só um exemplo, também tem os metacapitalistas. E esse pra mim é um pensamento até mais doido. Os metacapitalistas, na doutrina dele, são bilionários que são comunistas. E estão loucos pra dividir tudo o que eles têm. Então eles apoiam a China. Vamos morrer, amigo. E aí você é uma pessoa séria, já tá até pensando em desligar o vídeo em função das barbaridades que tá ouvindo aqui. Mas, meu amigo e minha amiga, essas ideias nortearam a política externa do seu país. Deve ser o único passaporte que você tem, não é? Tá representado por essas ideias. Ou teve. Araújo publicou ainda no seu blog pessoal um longo texto intitulado, abre aspas, Chegou o comunavírus. O coronavírus nos fez despertar novamente para o pesadelo comunista. Essa nossa menção aqui, a política externa, é só uma menção desonrosa. Nosso assunto aqui é educação. Onde o Olavo conseguiu enfiar um cara que era abertamente a favor do fim da universidade pública. Eu não consigo nem achar a parte engraçada disso. Eu não quero mais sociólogo. Eu não quero mais antropólogo. Eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. É desse impacto que o olavismo teve e tem na educação brasileira que a gente vai falar aqui em detalhe. Esse é o nosso foco. Mas antes eu quero te dar uma medida do quanto esse pensamento se apropriou da estrutura do Estado. E desbravando aqui o meu roteiro, eu concluí que o melhor jeito de fazer isso seria com um top 5. Melhores alunos do Olavo de Carvalho. E claro, onde eles foram parar, né? Vamos te ensinar aqui a não subestimar o impacto do olavismo na nossa cultura, na nossa política, na nossa comunicação. É a pedagogia da lista. Direto ao ponto. Melhores alunos do Olavo de Carvalho. Um top 5. Na quinta posição, Arthur Ventralbe. Sidekick do irmão Abraham. O cara que o Olavo de Carvalho, aquele homem que disse que fumar fazia bem e vacinar fazia mal. Um discípulo desse cara foi parar no Ministério da Saúde durante a pandemia. Resta dúvida aí se era o Ministério da Saúde mesmo ou se era o paralelo. Eu fazia contatos científicos e trazia as informações para o presidente. Em quarto lugar, o já mencionado Abraham Ventralbe. O irmão dele, que foi ministro da Educação e saiu decepcionado com a performance do Bolsonaro. Muito, muito pipi mole. Muito pipi mole. O pipizinho dele bem mole. Terceiro lugar, Ernesto Araújo. O cara da diplomacia que estava recomendando aí perto do 8 de janeiro. Todo mundo saiu no tapa. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar a uma ordem, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí é que a gente não vai sair nunca mesmo. Existe sempre essa tentação. Bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente melhora a ordem dos bandidos. E aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos. Em segundo lugar, Dante Mantovani. Esse é o cara que o Olavo meteu na Funarte, uma fundação importantíssima para a cultura brasileira. E nesse espaço aí, ele realmente mostrou que aprendeu tudo com o mestre. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, com o satanás, para ter fama, para ter sucesso. E finalmente, o primeiro lugar, o melhor aluno do Olavo é... O melhor aluno do Olavo estou. Eu. Plot twist. Aquela boa reviravolta na história. Sou eu. Ah, sem muita humildade. Eu passei um ano inteiro lendo tudo do Olavo de Carvalho. E a partir do momento que eu vi ele tendo influência para indicar esses caras que eu mostrei aí, eu quis entender quais das teorias conspiratórias que ele estava colocando na praça ali, quais delas iriam orientar o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil. E aí, eu estudei e escrevi. Tem um capítulo só sobre a religião biônica universal. Só que eu paguei o preço porque eu adoeci durante esse trabalho aí, que envolveu, sim, muita leitura e muito conteúdo audiovisual, porque o Olavo não produzia pouco, né, cara? Eu já contei esse processo aqui muitas vezes, e a verdade é que eu estava meio fraco para a tarefa que eu tinha me proposto a fazê-lo. No fim, e eu nunca quero perder a oportunidade de contar e recontar isso, no fim, a minha saúde ficou tão debilitada que eu precisei rever a minha relação com o cigarro. Você conhece alguém que aprendeu a parar de fumar com o Olavo de Carvalho? Alguém que parou de fumar lendo o Olavo de Carvalho? Eu sou o melhor aluno que o Olavo de Carvalho já teve. E hoje, na nossa exposição de arte digital, temos o trabalho de... cadê ele? Paul Robertson, nosso... Pô, nesse espacinho que eu reservo para arte aqui, eu trago normalmente aí uns artistas mais conhecidos, né, cara? O Paul Robertson é grandão na pixel art, mas eu voltei aqui para ele, não só porque é fenomenal, mas porque tem novidade aí no trampo do cara, parece que ele está agora com um trampo aí com mais fôlego, é alguma coisa aí, ó, sobre sapos lutadores. Ah, 48 segundos, vamos ver. Sempre uma lisergia muito fina, né? E o trabalho técnico, isso é mosaico, né, gente? É um mosaico digital. É realmente, sim, uma coisa muito especial, um preço muito forte. Eita! Eita! Nossa conversa aqui é sobre olavismo e educação. Do olavismo a gente já falou bastante, né, cara? Agora bora falar sobre educação. E quando você ouve conservadores tocarem nesse tópico, educação, a proposta é invariavelmente a mesma. Educação militar. Pô, vou te contar que educação militar é a educação que eu tive, tá? Eu pareço bem pra você? E eu não sei se eu recomendaria a minha experiência pra todo mundo, sabe? Não sei. Até porque quando chegou na hora de estudar pro vestibular, eu não sabia calcular um movimento retilíneo uniformemente variável, mas sabia marchar na chuva, que era uma beleza. Mas deixa a escola militar de lado agora, porque os conservadores têm uma outra ideia de educação também que eles gostam. É, sabe o que pode competir com a escola militar? Sabe o que pode ser tão bom quanto a escola militar? Nenhuma escola. O Olavo de Carvalho pregava uma tal auto-educação. E aí, debaixo dessa palavra, debaixo desse conceito, ele colocava ali a visão dele do que não deveria ser o ensino. Eu posso te explicar esse conceito, levando ele a sério, né? Não, se for pra entender o dano da coisa, eu vou ter que levar a sério. Mas daí, né, pra chegar lá, não tem como. Eu passo sempre na frente daquela pergunta. A mesma pergunta. Onde foi que nós erramos como sociedade? Quando Bolsonaro chegou ao poder, todo mundo se viu obrigado a ouvir um pouquinho do que estava dizendo o Olavo. Porque sabia que o que estava dizendo o Olavo ia nortear o que faria o governo, né? Em grande parte. Esse é o esforço do My News, que se está contemplado aqui no nosso vídeo, é porque a gente respeita e recomenda. É interessante nisso que é importante levar o Olavo de Carvalho a sério. Porque ele é um personagem mais complexo do que acho que muita gente imagina. Ou seja, a persona pública dele é muito bilhosa, muito agressiva. Como alguém também apoia durante muito tempo, até por ter virado uma caricatura, uma chacota. Só que ele tem uma literatura produzida. Ele acabou criando seguidores. Tem uma escola. Muitos dos que estão hoje com Bolsonaro se filiam a esse pensamento, né? Que reúne diversos aspectos. Aliás, em comum, ele não concordaria com isso. Imagina mais com o que o Steve Bannon propaga nos Estados Unidos. Esse certo movimento conservador, antiglobalista. É de guerra cultural, né? Então, quando você... A influência que é natural, até nas lives do Bolsonaro, tem um livro do Olavo de Carvalho ali. Não é à toa, né? Mas é como o Clóvis Rossi falou. É o cabo da ciônia, o intelectualizado, né? O Gabi, você conhece o trabalho do Olavo, né? E agora, a primeira fala fez sentido também. A do Gabeira é quase uma contraposição. Mas ambas, para mim, fazem sentido. Ouça o Gabeira. Eu conheço pouco. Eu li o Invencil Coletivo e assisto algumas manifestações dele pela internet. Mas o meu ângulo é um pouco diferente. Eu não fico tão preocupado com o Olavo de Carvalho e a influência dele. Eu acho que nós não descuidamos do Olavo de Carvalho. Nós descuidamos do homem comum, entende? Das pessoas comuns, com as suas perspectivas, com as suas ansiedades. E nos mergulhamos muito numa conversa entre nós, com termos próprios, com as nossas possibilidades e tal. E ficamos um pouco distantes desse mundo. Muito bem. Está aí a posição do Gabeira. Interessantíssima, hein, cara? Se um Olavo de Carvalho pôde se criar no Brasil, é porque nós falhamos na tarefa de educar e de comunicar. É, porque educando e comunicando a gente deveria ter protegido as pessoas de algum jeito daquelas teorias conspiratórias doidas ali. Você entendeu a gravidade do erro que ele está dizendo aí que a gente cometeu? E é porque nós erramos que o Olavo conseguiu emplacar, entre tanta gente, esse conceito aí de auto-educação. E a primeira coisa que eu vou te dizer sobre o conceito dele de auto-educação é que esse é um negócio empoderador, cara. O problema começa quando você descobre quais são as pessoas e quais são os comportamentos que essa tal da auto-educação aí do Olavo de Carvalho empodera. E vamos aos exemplos. A auto-educação do Olavo de Carvalho empodera o cara aqui, na falta do argumento, xinga. Quando um comunista ou socialista chegar pra você com o papo froi-oi-oi, você pega e manda ele pra aquele lugar. Xinga. Faça o que o professor Olavo fala. Xinga. Xinga. E a auto-educação do Olavo de Carvalho também empodera quem não quer estudar nada. Ou quem só quer estudar o Olavo de Carvalho. Lá na USP? Ah, e nesse ponto é importante destacar. O problema não é só com a USP. É com o ensino superior inteiro. Em Harvard. Eu vou dizer pra vocês também, ó. E é nesse ponto que eu vou te fazer uma proposta meio maluca. Vou te fazer um pedido meio difícil de você atender. Tenta ter alguma empatia por esses caras aí. Mas não brigue comigo. Eu tô falando de uma empatia técnica. É, o Olavo não inventou a auto-educação. Vou inventar aqui a empatia técnica. E eu tô falando de um tipo de empatia que vai até o limite de te ajudar a compreender a atitude do cara. Não ao limite de sofrer porque ele sofreu com aquela atitude besta dele. Eis a empatia técnica. E o melhor jeito de executá-la, pra mim, é tentar encontrar paralelos entre as vidas desses personagens e a minha. A história desses dois irmãos aí que viraram discípulos do Olavo e depois foram parar no governo, o Arthur e o Abraham, é a história de dois caras que entraram numa grande universidade e se deram super mal lá dentro. Eu entendo essa história, porque quando eu passei no vestibular me disseram alguma coisa como Ah, entrar até é fácil. Quero ver sair. E essa provocação tinha uma razão de ser, porque eu podia mesmo não ter dado conta. Aliás, talvez eu não tenha dado conta, né? Eu não consegui nem placar um mestrado depois da graduação. E eu lido com isso. Eu falhei. Não rolou pra mim. Eu não sei se a culpa é exatamente minha ou das circunstâncias. Eu sei que ela não é da Universidade Federal do Paraná. Eu sei disso, mas naturalmente seria mais fácil pra mim meter a culpa na universidade do que reconhecer a minha responsabilidade pelo meu fracasso. Só que pra me convencer de que a culpa seria toda da universidade, eu ia precisar de algum tipo de validação, né? Alguém ia ter que olhar pra mim e falar Não, você tá certo, cara. Você é inocente. A universidade é que é um lixo. E se o olavismo me tivesse sido apresentado no meu momento de maior frustração com o ensino superior, talvez eu tivesse aderido a essas ideias pelo meu conforto, sabe? Emocional. O olavismo, minhas amigas, meus amigos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas que me assistem. O olavismo é o refúgio do mau aluno. De volta pra minha história, que não interessa a ninguém, mas serve de exemplo. Eu entregava lá só metade dos trabalhos de história social dos meios de comunicação de massa. E eu fazia isso porque eu calculava e sabia que a nota ia dar pra passar. Eu já senti culpa por ter feito isso e hoje eu sinto só algum arrependimento por ter feito isso. Mas se eu fosse olavista, ia ser muito mais fácil de lidar com a coisa toda, porque ao olavista, tá reservado o direito de fazer tudo ou de não fazer nada. Até procrastinar tá liberado. Não precisa entregar trabalho de faculdade, não. Você percebe como é conflituosa a relação entre olavismo e ensino formal? Por que não dizer ensino de verdade? Dentro do olavismo, a razão pra odiar o ensino, sobretudo o superior, é ideológica. A gente pode chegar lá, mas antes, olha pra isso aqui. Nessas imagens você vê a minha universidade, a Universidade Federal do Paraná. A galera tá arrancando uma faixa que dizia simplesmente que o ensino superior precisava ser defendido e respeitado. Se alguém arranca da frente da universidade uma faixa que diz que a universidade deve ser respeitada, eu suponho que essa pessoa tá dizendo que não, que a universidade precisa ser esculachada mesmo. Aí você poderia argumentar que quem tirou a faixa de lá não era necessariamente olavista, etc e tal, né? Bom, volta pro cartaz que eu mencionei no começo. Olha ele aí de novo. Tá lá, rapaz. É aí que o ninguém nos dete foi parar. É mole? Um uso meio quebrado aí da língua portuguesa, sobretudo pra quem tá falando sobre educação, né? Isso pra mim é muito simbólico e também é tudo muito próximo, né? Fala da minha comunidade, da minha cidade, da minha universidade. É a minha realidade imediata, sabe como? Mas veja que a constatação aterradora não é só pra mim, não. É pra você também. Porque em algum momento o Brasil achou que era uma boa ideia trocar essa mensagem aqui de defesa do ensino, hein? Por isso, o erro grosseiro de quem não teve acesso ao ensino. E não por acaso, quando um dos melhores alunos do professor aí do erro de português vira ministro da educação, a educação brasileira é humilhada. E esses erros, esses mesmos erros, viram manchete o tempo todo. Viram manchete até a gente enjoar. Porque teve um momento aí que deixou de ser notícia. O pessoal cansou. E o ministro da educação, Abraham Weitraub, escorregou de novo na língua portuguesa e a internet, olha, não perdoou. O olavismo se vendeu como uma alternativa mais cômoda ao ensino formal. Só que essa comodidade, esse incentivo pra não estudar, ele precisa de algum disfarce, alguma justificativa. E é aí que entra a ideologia. Por que o Olavo de Carvalho é uma anta, professora? Ah, eu acho que ele é porque ele vete o pau em tudo e ele acha simples. Mas a senhora não percebeu que a senhora pegou 25 minutos da aula pra expor a sua opinião política partidária? Muito professor no Brasil passou por situação assim uns anos atrás. E o incentivo pra isso veio do olavismo no auge do seu poder. A verdade é que o Olavo de Carvalho liderou uma ofensiva declarada contra a educação brasileira. Uma guerra mesmo. E fazia sentido porque o Olavo entendeu que a educação formal era a principal barreira pra popularizar as ideias dele. Perceba que a conclusão dele é a mesmíssima do Gabeira, que o critica. Pro Olavismo, a escola é esse ambiente que não apenas é inculto, como também é corrompido, ideológica e moralmente. Então na versão dele, não dá pra consertar a escola. Tem que acabar com a escola. E aí o que vem no lugar? Um aprendizado autodidata. Só que se você pegar o que ele escreveu e o que ele falou a respeito disso, ele vai inventar lá mil razões pra não falar em autodidatismo. O lance dele é um negócio que ele inventou. A autoeducação. E desse ponto em diante, meu amigo, a escolha vai ser sua. Tem um seminário aqui no YouTube com dezenas e dezenas de horas aí sobre a autoeducação. Você pode ir lá e assistir tudo aquilo ou você pode ficar com o meu resumo. Autoeducação, segundo Olavo de Carvalho, é largar a escola para estudar com Olavo de Carvalho. Por uns 30 anos, idealmente. Quando você pega uma linha de aprendizado, você tem que percorrê-la até o fim. E até o fim significa você tornar-se capaz de fazer algo do mesmo nível. Aí você completou seu aprendizado. Fora disso, não. Portanto, se vocês tiverem que estudar comigo durante 20 ou 30 anos, não há novidade nenhuma nisso. Isso sempre foi assim. E o conceito de autoeducação do Olavo de Carvalho acaba sendo uma teoria por trás da prática do homeschooling. Aquela coisa de educar a criança em casa sem convívio externo em nome da proteção da criança. Proteção do quê? Proteção contra aquela escola. Burra. Corrompida. Hã? Seu professor. Se você achar que eu estou exagerando, faça uma pesquisa aí. Pegue qualquer olavista que conquistou seu espaço na política. Você vai ver que todos eles são entusiasmados com essa ideia. Um mundo sem escolas. Quando eu discuti a questão da política na escola, às vezes ela não é dita, ela é aplicada. E aí é sutil demais para a criança perceber. E hoje em dia a gente tem visto muitos vídeos que alguém gravou dentro das escolas, vendo que tipo de ensinamento que estão passando. Então isso preocupa, né? Você se preocupa com relação a sua filha? Ah, com certeza. Tipo, daqui uns aninhos como que vai estar esse mundo, né? Eu sou mais radical ainda, na verdade, porque eu dei 10 anos de aula em escola pública e particular. Então selecionei história, geografia e ensino religioso. Conheço escola pública de bairro de elite, conheço escola pública de periferia, escola particular de grande porte, pequeno porte. Trabalhei em vários setores já. Conheço as universidades. E eu cheguei num ponto do radicalismo, depois dos anos que eu tenho de experiência, que a minha filha simplesmente não vai para a escola. Essa que você ouviu aí é a deputada Ana Campagnola, aquela de Santa Catarina, né? Perceba que junto com os irmãos Weintraub, que a gente mostrou antes dela, né? Ela compõe um certo perfil do Olavista. Que perfil é esse? Gente que passou pelo ensino formal, teve uma experiência com ele, ela contou que ela foi professora, o Arthur e o Abraham estavam lá na USP, se sentiram frustrados. Então tem isso em comum, uma frustração com o ensino, sobretudo o ensino superior. Aí quando essa frustração encontra no Olavismo uma explicação fácil para si mesma, danou-se, né, cara? A pessoa é conquistada por aquilo, até por uma necessidade egóica, entende? Não é que eu não dei conta da universidade. A universidade não deu conta de mim. Aí pensando desse jeito, essa gente consegue se livrar da ferida no ego, mas não consegue se livrar da mágoa. Essa Ana Campanholo aí mesmo, ela leva a mágoa dela contra o ensino formal do Brasil muito a sério. Não, ela é uma mulher séria com isso que ela tá falando. Ela realmente quer o fim das escolas. Ela não diz assim, mas ela diz sim. As escolas estão cumprindo perfeitamente o papel de formar jovens, incultos, ignorantes nos conteúdos mais básicos, fracos e manobráveis. E é isso aí, cara. Se você parar as arestas desse discurso, o que fica, em essência, é uma pregação sobre o fim das escolas. O Olavismo queria uma sociedade sem ensino. Você não precisa de escola quando você tem o método da auto-educação e um mestre eterno como o Olavo de Carvalho. Então, fique ciente que, de acordo com essa visão de ver o mundo, não é de mais escola que essa sociedade aqui precisa. Você sabe do que que essa sociedade mais precisa? De mais presídio. A favor da liberação de droga, o caralho, meu filho. E o lugar do traficante é na cadeia, o lugar do usuário também. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto